e fala galera Buda games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje falando a respeito do new game mais exatamente de Star Wars Jedi Fallen Order muita gente tá questionando o fato do jogo ter saído sem o new game mais então vamos comentar a respeito e questionar se vai ter se não vai ter e claro se isso é bom ou ruim caso tu queira saber disso tudo já vai deixando seu like se tu ainda não é inscrito no canal posto pra mim que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém então bora lá Bom meus amigos como vocês sabem Jedi Fallen Order Star Wars Jedi Fallen Order saiu é um enorme sucesso é inegável o trabalho da respawn foi muito bem feito é um jogo muito bacana com uma jogabilidade muito bem feita que eu gostei bastante que lembra a série Souls e até mesmo Sekiro e também com vários elementos que lembram outros jogos como Prince of Persia e Uncharted porém uma coisa que foi muito questionada seria o tamanho do próprio Star Wars Jedi Fallen Order que é um jogo que pode ser zerado de 10 até mesmo 30 horas isso vai depender da jogabilidade que tu vai escolher se tu vai querer jogar no modo fácil ou no modo mega fodão difícil eu mesmo joguei no modo difícil e tive claramente mais ou menos umas 24, 28, entre 24 e 28 horas de gameplay se eu tivesse jogado no modo mais difícil ainda eu teria tido mais dificuldade e teria tido mais trabalhinho e gastado mais tempo para jogar o jogo bem, aí fica um outro questionamento de muita gente muita gente como vem dessas séries que estão sendo relacionadas com Star Wars Jedi Fallen Order que são Dark Souls e também o próprio Sekiro estão questionando o fato do game ter saído sem um New Game Mais porém estão esquecendo que vários jogos anteriores saíram sem um New Game Mais exato meus amigos vários jogos saíram sem um New Game Mais que depois foi adicionado ao jogo e bem, Star Wars tem chance disso acontecer? eu creio que sim conforme o sucesso do jogo a própria Spawn pode fazer um investimentozinho agora e criar um New Game Mais que deixaria muita gente feliz jogos muito consagrados que antes saíram sem o New Game Mais acabaram recebendo essa versão após o seu lançamento a gente tem casos como God of War Spider-Man e até o próprio The Witcher 3 que veio receber o modo New Game Mais como uma DLC gratuita da própria CD Projekt Red então é uma prática muito comum que o jogo seja lançado e depois de um tempo eles lançam uma atualização uma DLC gratuita onde o New Game Mais é adicionado eu acho que seria muito benéfico porque tem muita gente que amou o jogo mas está achando ruim de que não pode jogar mais de certa forma a experiência novamente com as suas habilidades com suas coisinhas aí e está querendo que esse New Game Mais seja adicionado outras pessoas também tem falado bastante a respeito do fato de que não querem comprar o jogo somente porque ah, eu acho que é curto e se tivesse o New Game Mais pra mim seria justo o New Game Mais pra quem não sabe é tu poder rejogar o jogo agora com suas habilidades anteriores numa dificuldade mais difícil mesmo que tu jogando na mesma dificuldade ele vai ser mais difícil os objetivos vão ser mais difíceis os inimigos vão ser mais difíceis novas habilidades e outras coisas são adicionadas ao game então seria muito mas muito legal que isso acontecesse geralmente também colocam novas armaduras novos por exemplo cosméticos no caso Star Wars seriam colocados vários e vários upgrades para nosso personagem e isso seria muito ok como eu disse jogos recentes saíram sem o New Game Mais que foi adicionado com o tempo God of War saiu sem o New Game Mais e quando saiu seu New Game Mais deu uma nova vida uma nova força ao game o próprio Sekiro não Sekiro saiu com o New Game Mais já o próprio Spider-Man também é a mesma coisa The Witcher 3 também é a mesma coisa e é muito interessante pensar que o Star Wars ele é sim grande candidato pra quem não sabe Star Wars tem como seu motherfucker executivo lá desenvolvedor o criador de God of War 3 isso daí pra mim já é um plus que pode mostrar que talvez possa vir uma ligação possa vir uma 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 um Inception possa vir a ter um Inception possa vir a ter uma inspiração no que foi o God of War 4 e que sim tenha a introdução do New Game Mais no jogo eu acho que seria muito interessante novas habilidades pro Carl seria muito legal novos trajes novas pinturas pra nave novas pinturas do nosso amiguinho talvez novas cores de sábio de luz talvez novas maneiras de conseguir tais objetos e seria muito interessante talvez até mesmo colocar novos personagens e tudo mais que foram deixados de fora seria bem interessante a história do jogo é muito rica e eu acho que dá abertura pra ser rejogada de maneira mais intensa pesquisando ainda mais os planetas enfrentando os inimigos de maneira mais difícil em modos mais difíceis enfrentando os inimigos com novas habilidades enfrentando novas perspectivas de um jogo que tu já jogou eu acho muito interessante isso como eu volto a dizer acho que seria muito bem vindo acho que agradaria a muito mais pessoas pessoas que realmente estão evitando de comprar o jogo porque tem medo de jogar uma vez e depois não ter mais o que fazer mesmo já sendo uma mentira isso daí a gente sabe que depois que tu zera o jogo tu pode voltar a enfrentar bosses opcionais tu pode voltar a aquele planeta tu pode revisitar adquirir novos objetos enfrentar os troopers enfrentar aqueles mini bosses enfrentar várias coisas que acontecem que aparecem pelo jogo então mesmo o Star Wars dando já essa oportunidade de reenfrentar e reencontrar com velhos inimigos seria ainda mais interessante caso ele fizesse isso de uma maneira onde tu estivesse revivenciando toda aquela experiência de zerar o jogo novamente agora numa dificuldade maior com as suas habilidades antigas e claro de uma maneira mais interessante onde tu teria um Jedi cada vez mais completo eu acho que seria muito interessante eu acho que seria muito saudável eu acho que seria muito legal e eu gostaria muito que isso acontecesse porque eu já falei aqui pra vocês já deixei a minha já externei a minha a minha opinião Jedi Fallen Order é um puta jogo é um jogo sensacional eu amei jogar amei ter referências do universo expandido amei ter referências do canônico agora da Disney amei sim amei sim jogar esse jogo foi uma grande surpresa do mês de novembro a gente teve três jogos sensacionais Pokémon Death Stranding e Star Wars lançados em novembro e a verdade é que eu tinha vontade de jogar o jogo mas era o que eu menos esperava pelo fato de ser da EA mesmo botando muita mas muita esperança no respawn eu estava esperando menos dele em comparação aos outros e eu acho que pelo fato de eu ter tanto tão pouco esperado desse jogo ele foi o que mais me surpreendeu eu gostei muito e é claro o fato também de eu ser muito mas muito fã de Star Wars a minha vida inteira sempre fui e talvez sempre seja fã de Star Wars desde molequinho estava assistindo lá episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 então sempre fui muito fã Star Wars como um jogo de história ao contrário de ser só um jogo focado no multiplayer é um prato cheio pra mim pegar referências tirar aprendizado aprender cada vez mais conhecer novos inimigos conhecer novas fases do império me mostrar coisa que eu ainda não vi a respeito desse universo que eu tanto amo Star Wars Jedi é um puta de um jogo e como tem uma gameplay muito boa como tem uma história muito boa nada mais nada menos do que obrigatório que um new game mais venha como DLC é claro que muita gente talvez só adquira o jogo depois que esse fato seja trazido para vocês bom agora é só esperar vamos ver se a Rispaw ela sente vontade de fazer por causa do grande sucesso que o jogo vem adquirindo é com certeza um dos jogos mais falados dessas últimas semanas e é com certeza um dos jogos mais bem aproveitados pelo público criado pela Rispaw bom era só isso mesmo eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo caso tenham curtido esse vídeo e a minha opinião não esquece de deixar o seu like se tu ainda é inscrito no canal esperando que ele se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém então falou da gang aquele abraço e fui e não esquece de clicar no sininho e não esquece de clicar no sininho e não esqueço de clicar no sininho